E aí galera, boa tarde, são 16 horas e 30 minutos, estamos aqui na RS 132 do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, proximidade de Caxias, saindo de Farroupir, bem na divisa aqui, retornando para a matriz da empresa São José dos Pinhais, do Paraná. Tô passeando aqui pela BR, não passa bem pela cidade nem no centro de Caxias, nem no centro de Farroupilha, né, passar próximo aqui, deixa um salve aí pra gauchada. Tô meio gripado aí, acho que, meio carregado, vou ter que tomar um chá de maçadilha, passar um vídeo pra puruque, pra ver se dá uma aliviada aí, não. No congestionamento, sei lá, ó, curto-circuito aqui na garganta aqui, um estranho agarrado aqui, tomar um chá de maçadilha, um leite com raio, aí vai ficar bom. Esse barulho tá me incomodando, essa merda, essa caixa aqui eu vou jogar lá no meio do mato, vou comprar uma outra. Senão eu vou ter que esperar pra ir pra Recife, lá pra pegar a minha que eu encomendei lá pro Jerônimo, lá atrás de couro, sabe? Eu tenho uma, mas é muito pequenininha. Essa aí é muito grande. Vou sair da pista esquerda aqui, o que ele tá fazendo ali, é lá em cima que eu vou entrar. Vou parar ali, fazer um, um lanchinho, tomar um café, Aqui no posto, o gambato, o gambato, o gambato. Está aberto aqui, o restaurantinho, não sei, está funcionando ainda. Deixa eu ver se eu for fechado. Deixa eu ver se eu for fechado. Vai pra frente. Tem um pastelzinho bem bom ali, vamos ver com ele ali. Está feitinho na hora. Valeu galera, boa tarde pra vocês. Hoje é, nem sei que dia que é hoje, quarta, terça. Terça? É, terça. Boa tarde, boa noite de terça. Vamos pegar aqui, de sentido, Flores da Cunha, Bacarias. Saindo aqui daqui a pouco do... Eu acho que eu já vou posar no mesmo lugar que eu posei ontem, lá em Lages, hein? Lá no posto, é um pesão. Fazer a minha amiga Cris pagar mais um café. Vou dar bom aquele cafezinho hoje lá, hein, Cris? Valeu, Leandro e a Cris lá. Ó, eu botei o Leandro aí pra administrar a dona Paz, né? Na comunidade, em qualquer coisa. Eu sei se comunica com ele aí. E reclamações, pode reclamar pra ele também aí, hein? Se eu fizer, está aí em período de experiência. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Só pra ajudar, né? Adicionar as pessoas, tal. Alguns comentários. Responder. Fica mais fácil. Tá muita gente, eu não tô dando conta sozinho não, galera. Aqui, agora vamos sair daqui, ó. Vamos pegar essa. Dê uma pressão de boca, ó. Uma brida aqui que deu de ver o último lá dentro. Ali em cima tem um sinotruque pra ver, tá escrito VEDS numa placa. O cara falou lá embaixo, escreveu, duvido. Vai, 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 corre, corre. Corre, corre. Ô, desespero. Demorou, minha filha, demorou. O carro deu uma parada ali pra levar a loira ali. Ela demorou porque ela foi embora, só correndo atrás. Volta, volta. A loira com brinco. Os meninos estão fora, já, cara. Vai pra lá. Quem gosta de peca, de banana e macaco, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Os pedacinhos aqui sempre tem. Umas meninas brincando, hein. Pega amizade de face. Mano. Eu arranjo. Eu morro. É, e tem umas cauxas nervosas. Pega amizade de face. Vai pra lá, já, cara. É aqui não, rapaz. É com o de couro. Beleza, galera. Valeu, um abraço. Até depois.